Risa Eu estou apaixonado Risa Eu estou apaixonado por ti, baby Risa Eu estou apaixonado Já tentei de esquecer mais um minuto Mas o coração não está a querer Já tentei de ficar com outra mulher Mais nada, Isa Quando me lembro Dos bons momentos que a gente passou Eu fico mal Por não pode fazer sofrer meu coração Porque vives dentro dele Meu não é o natural É assim como a ciência diz Eu estou apaixonado por ti, baby Risa Eu estou apaixonado Risa Risa Eu estou apaixonado por ti, baby Risa Eu estou apaixonado Risa Minha cama está vazia E sozinho Risa 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 Eu estou apaixonado por ti Risa 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 Inscreva-se